Tudo de bom pra você! Muito boa noite, fã de esporte! A Libertadores vai começar para o futebol brasileiro no ano de 2021. Vila Belmiro, território sagrado do futebol. O Santos Futebol Clube, Santos, sempre Santos, recebendo o Deportivo Lara. É jogo pela segunda fase eliminatória da leão da galera, da grande maioria vai dar peixe. 61% para o Santos Futebol Clube. Lembrando que são duas fases eliminatórias para os times brasileiros. O Santos encarando o Deportivo Lara. O Grêmio entra em campo amanhã contra o Ayacucho do Peru. 2021, boa sorte pro Santos! O Bueno, do lado direito, Espanha, manda pra dentro da área. Cabeçada, a bola passa com perigo. Aí tem muita qualidade, dá o tapa na frente. Felipe e Jonathan, saiu o cruzamento. O Ângelo fechava aqui do outro lado, ele passa pela bola. Jonathan, avançando o Bomes, tocou na entrada da área. Não fez a falta o time do Santos, o chute no canto. Bola perigosa, vai pra frente. Tem o Zinho junto com a gente. E aqui o Ângelo. Dali, dali, peixe. Ângelo passou bonito, cruzou, cabeçada. Despalma, Curiel! Eu só acredito porque estou narrando. Ângelo, tabelou, saiu. Ângelo no fundo, chutou por baixo. Curiel fechou. Chegada do lado do campo, em cruzamento pra área. Atenção, ajeita o Gomes, Barbi, o chuta! Uh, essa bola foi pra... É momento de atenção. Bola chutada direto, que defesa! João Paulo! Olha aí, hein, que... Lá vem Soteudo, mandou pelo alto. Curiel, dá um tapinha nela e manda pra fora. Jogadores reclamando. Leva pro fundo, grande finta, com habilidade. Mas o... Termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Até a... Sempre Santos, e tem bola colando! Tá o Venezuela aí, olha o Sandri, linda finta. Armou, Alisson chegou, cruzou, sobrou. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Vira por espaçada, lançamento, bola chegando na área. Opa, olha o gol! Gol! Do Deportivo Larançola! E lá vem bola, Felipe Jonathan, mandou pelo alto, quase consegue o desvio! O cara chamou, balançou, passou como quis, entrou na área, cruzou e ninguém aproveitou. Vem o Jean Mota, ele cobra, desvio de cabeça e é gol! Gol! É de mais um menino da vila! Dá-lhe, 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 dá-lhe peixe! Então é isso pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui alguns cards de outros vídeos pra vocês também assistirem. Obrigada e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!